E é o seguinte, vou começar já, ô, ô, eu nem vou colocar aqui nos donos da bola a briga, ô, Veloso, ô Souza, ô Sálvio, vocês estão de sacanagem com o futebol? Ai, jogou, ô, outra coisa, cara, como é que pode expulsar o Luiz Henrique, cara? Porque ele jogou um negocinho lá, ah, tá de sacanagem, cara, então tem que expulsar todo mundo, não tem mais futebol, velho, ai, ai, que coisa mais nojenta, o Luiz Henrique falou para o goleiro reserva que o meu time é um M, uma merda, né, ai, e aí eu fiquei bravo, aí eu vou, rapaz, vocês estão, em que futebol que vocês estão, velho, em que futebol que vocês estão? Pô, é inacreditável, cara, ô, então sai na mão, vou dar uma cabeçada, não sei o que, metade, é o cabeçado da bola, né, ai, não sei o que, ô, sem torcida, sem nada, ai, o segurança, ah, duzentos de segurança, ai, não me toque, ai, não toca eu, ai, não toque, ninguém dá um soco, não desce melado, uma barbaridade, como vocês são idiotas, aí vem o Hulk, ó, esse rapaz não jogou nada na seleção, ele tem dois gols, o Hulk tem um. Não é muito louco? Calma, para com isso, aqui não entra absolutamente nada, absolutamente nada, que por sinal, eu vou falar aquilo que é verdade no meu ponto de vista, não sei do Sálvio, não sei do Souza e do Veloso. Meu irmão, é um absurdo você, Dorival Júnior, não convocar o Rafael Veiga, isso aí é inadmissível por um futebol que nos últimos jogos da seleção brasileira, quem salvou o Brasil foram os caras que jogam aqui, aqui nesse país, aqui que vocês não dão moral, aqui que a CBF convoca todo mundo na Premier League, aqui para vocês que Savinha é bom, que Lucas Paquetá é bom jogando no SRAM, sabe quem salvou? Ele, que jogava onde? Palmeiras, fez os gols lá no Amistoso, sabe quem salvou aqui? Luiz Henrique, Igor Jesus e agora o Gerson. A Copa América foi o Cebolinha com o Tite, jogava no Grêmio. Que ele entrou, era reserva, fez o gol contra a Bolívia, foi artilheiro. Não foram os jogadores que jogam nesse time pequeno, time medíocre, nem medíocre é, porque medíocre é nota 5, médio, medíocre, às vezes as pessoas me chamam de medíocre, eu fico feliz, cara, porque é médio, eu sou mediano, é nota 5, eu não preciso mais que isso. Eu já passei de ano, truta, eu já passei já, playboy, ele e ela, eu joguei no Maracanã, velho, eu joguei no Murumbi, eu fiz gol no final do campeonato, fiz gol de bicicleta, pô, entrei no lugar do Pelé, velho, vocês que vão me preocupar, vocês chamaram de medíocre? Tudo no lugar, com os caras da banda, qualquer podcast, esses lixos que tem, tem um monte de lixo aí. E o Neto? Como é que quer trabalhar com o Neto? Como é que é o Neto? Vai para o inferno, pergunta a mulher dele, pergunta a amante, pergunta a namorada. E o Neto? Vai para o inferno, vocês tudo. E aí, Veloso, para voltar, assim, com tranquilidade, sabe quem fez os gols? Todos do Brasil, todos os jogadores que jogam aqui. Aí vocês pagam a pau para um cara que é investigado, investigado na Premier League, por causa de 110 mil euros, na ilha de Paquetá. Né? É muito louco isso. E aí, quem fez os gols? Quem fez? Hendrik, Luiz Henrique, a gente estava conversando hoje lá, eu, o Ricardinho e o Léo, Luiz Henrico, Igor Jesus. E quem que fez o gol agora? Gerson. Foi o Savinho? Foi o Lucas Paquetá? Qual foi o Rafinha? Quem que fez? Quem que ajudou? Quem que ajudou? Foi o Danilo? Foi o Marquinhos? Pô, para com isso, cara. Então, a gente tem que dar uma olhada para quem? Para o Rafael Veiga, meu irmão. Esse cara é um monstro. Ele fez sete gols em sete jogos. Quantos gols? Vocês aí, Paquetazinha, suas Paquetazinha, para não falar outra coisa aqui na televisão, qual foi o último gol do Paquetá, que você lembra? Veloso? Você, Sálvio. Você. Vou precisar de um... Mas vamos lá, qual foi o último gol do Paquetá? Vamos lá, quando que o Savinho salvou? Não tem gol no City, ele não tem, ele é convocado, cara. Mas por quê? Eu não sei, eu não posso, eu não posso. Um gol de pênalti outro dia, não fez o Paquetá? Acho que foi um gol de pênalti. É, um gol de pênalti. Foi. Na Copa América. Legal, né? Aí, parabéns, né, Veloso? Agora, um cara como o Rafael Veiga, que a gente meteu o pau... Eu não. Quando ele estava jogando o bal, eu achava até que ele tinha que sair do time. Legal, a bola saiu. E saiu do time. O que esse cara fez ontem? O que esse cara fez nos últimos sete jogos? Sete gols. Se ele não faz o gol ontem... E ele puxando a bola? E ele puxando a bola? Não, ele puxando a bola. Vamos na salve, para puxar a bola, vai. Pode ou não? Ô Neto... É legal ou não? Foi tudo legal, porque ele tirou a bola do local. Parabéns à Record também de contratar o Sálvio. Parabéns à Record de contratar a Palomba. Parabéns ao Kleber Baixado. Parabéns a vocês tudo da Record aí. Que Deus abençoe vocês. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe... Não, lá não pode Nossa Senhora Aparecida. Voltando... Amém, Neto. Ô Neto, aí o árbitro foi lá depois e... Colocou... Mas como é que foi a parada? Pode o que isso? A parada foi o seguinte, aqui, ó. Tá aí o... Tava aqui. Tá, eu botei a bola aqui para bater. O Rafael Veiga colocou a bola aqui. Mas eu não posso botar ela para trás? Não. O gol é lá, Neto. Aí o Rafael Veiga foi e tirou a bola para cá. Certo? Qual o problema? Aí os jogadores reclamaram. Mas tá na rega que não pode? Aí a barreira tem que avançar. Eu tô te perguntando uma coisa. Tá na rega que não pode? Tá, porque a distância é 9 e 15. Tá, tudo bem. Então a barreira aqui adiante. Aí a barreira não ajetou. Aí o árbitro foi lá. Tudo certo. Colocou de novo o spray. Tá. E aí a bola ficou no lugar certo. Gol legal. E passou lá na barreira. Dá para o Júlio isso aqui. Leva para o Júlio. E passou lá na barreira. Se eu der para você isso aqui, Vilão, você passar no corpo inteiro de alguma pessoa, o que você acha? Você bate o peito? O que você quer? Você é para passar na grama. Não, deixa eu botar nos seus peitos, Vilão. Tira a camisa aí. Sai fora. Para mostrar os seus mamilos, vai. Vai, para mostrar os seus mamilos, velho. Não, não precisa. Só para marcar os seus mamilinhos, vai. Sim, eu também. Vai. Leva para o Júlio. Será que faz bem para o cabelo? Se faz bem assim. Se não faz mal para a grama, deixa eu testar. Não, cabelo cai. Não, não, não. Não, não.